Estão tranquilões? Hoje nós vamos usar isso daqui, repara paredes, ação rápida da Alabastine, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó, esses pequenos buraquinhos aqui na parede e a gente vai tampá-los. Então olha a vinheta, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Primeiro a gente tem que ler as instruções, né? Olha só. Vou ler as instruções, modo de usar, né? Eu vou ler e já volto. A primeira coisa que tem que fazer aqui é remover as partes móveis. Então vamos pegar um alicate, arrancar essas quatro buchas que restam e esses de baixo aqui já estão ok. Apesar que eu fiquei preocupado que ele diz aqui que se o buraco tiver mais do que meio centímetro, você tem que pôr, esperar secar, pôr mais, esperar secar. Esse aqui vai ficar umas duas horas aqui, de tanto buraco que é, mais a gente chega lá, né? Ele vem lacrado, galera, então a gente precisa furar isso aqui para poder abrir o tubo. Vamos cortar o bico ali, isso aí é para tampar os buracos da parede. Nossa, não abriu. Nossa, é grosso o negócio, hein? Abriu. Abriu. Vamos pôr no buraco. Dica do seu averino, para tirar a broca da parede, a bucha, tem que pegar a furadeira, enfiar aqui e puxar. Eu tentei tirar com alicate, mas não saiu. Tentei com a chave de frente, mas também não saiu. O senhor quer colocar aqui? Não. Vai, melhor não, o senhor tem mais forte. Vai no pedito aí, pô. Vai no pedito aí, rapaz. Aquela broca lá não deu, vou ter que tentar fazer com essa daqui. Que medo, hein? Dica do seu averino, vamos ver, né? O negócio gruda que não sai mais. É, quando é para grudar, não gruda, né? É. A gente tentou, tentou fazer isso, mas não conseguiu. Não, não é. É, tem um centro de lixo ali, não sei, que você jogou fora. Pedaço. Caiu fora do lixo? Caiu, pedaço, pedaço. Pronto. Aê. Agora você tem mais três. Puta, que pariu. Faz aí no time-lapse. Bom, é isso aí. Como de costume, né? Já saiu aquela? Acaba dando um pouquinho mais de trabalho que a gente será. Saiu aquela? Saiu tudo. Agora tá limpinho os buracos. Pronto. Então é só começar a fritação do... Tá vendo? Aprendeu? Aprendeu. Aprendeu. Quem sabe isso aqui? Eu não sabia, não ia ficar aqui o dia inteiro. Tem que perguntar para quem sabe. É. Tem que aprender com o velho. Eu vou deixar aqui que eu vou ter que limpar aqui. A humildade de um homem. Tô suado, olha só. Vamos lá. O outro que você põe lá, fez o cara fazer a cagada, né? Vem aqui bem pertinho. Tá normal? Tá. Tem que pôr cinco... Meio centímetro, né, dele. Já tá indo mais. Tá riqueira um pouco. E lá pro fundo, ó. Oxe, que produto curioso, né? Se tiver algum tijolo furado aí lá em lá no fundo, você vai derreter um... Uma bosta. Vai sair lá pro tijolo furado. Vai sair lá pro lado do senhor. Vai sair lá do seu lado, né, seu velho. Vai ter uma outra parede lá daqui a pouco. Eu tô olhando. Que veio um tijolo furado lá. Olha lá. Olha lá. E vai essa binagra tolinha, mano. Que merda. Pera aí. Ah, você tem espato. Vira um pouquinho ele, mano. É complicado aqui. Parece ser mais fácil do que... Faz assim, ó. Vira a binagra de cabeça pra baixo. Em cima do lixo, né? Vira isso. Tem um papelzinho aí, igual a coisa. Vou ter que afastar. É difícil. Não é tão prático. Você viu aquela esponja? Aquela esponja de... Que você fez o banco? É, aquela expansiva. Então, se você pega aquilo lá com aquele pó e enfia aí e põe um pouquinho d'água, ele lá dentro... É, ele cresce, né? Mas ele cresce muito. Vira assim. Ele cresce muito aqui. Não, amor. Vira no lixo. Ele cresce muito. Vira no lixo, isso aí. Mas ele não estoura a parede. Aí, ó. Viu? Agora você não vai bombar só o ar lá dentro, entendeu? Então, vamos lá. Agora, continuando aqui. É, você vai ter que editar. Não. Só pra mostrar que realmente não é tão fácil assim quanto parece. Ô, caralho. Ejaculação precoce. Fale com o céu médico. Ô, caralho. É uma bolsa aqui. Fale com o céu médico, eu falaria. Nossa, velho. Declaram, pegou pressão. Caramba. E é inflamável isso aqui, ó. É, tipo, tô vendo. Teu olho tá inflamado. Mano, eu vou ter que pegar meu EPI ali. É inflamável? É. Se fumar no quarto, pega fogo. Nossa, velho. É, que serviço. Que negócio. É o que eu falo, tudo. Nada é fácil, né? Dessas coisas. A questão não é fazer, é saber fazer. Olha o rombo que ficou nesse aqui, gente. Olha isso aqui. Tá parecendo a caverna do dragão. Vou ficar vendo o meu vô. É difícil. É, mas você lavou o chão. Tem que fazer? Sim. É. Vai abismagar toda. Caramba, velho. Vira ela de cabeça pra baixo no lixo de novo. Ah, e agora saiu mais um pouco. Nossa, vai que pacuinho lazarento isso aqui. É, mano. Mano. É, tenta por no grandão ali que o grandão... Olha só. Tem massa corrida lá embaixo, será? Não sei. Se tiver, vamos correr. É pra isso que servia esse negócio, né? É, tô vendo. Espera dar uma secada. Nossa, esse aí tá... É, vou pôr em todos aí, a gente deixa secar. Pera aí. Eu ia falar que você pôr primeiro no grandão pra eu ver. Vai ter que editar. E aí, eu já... Aham, eu já sei, velho. E a gente tá tentando tampar os buracos aqui. A gente não, você. Eu não tô. Com esse produto próprio. Eu acho que isso aqui é só pra aqueles buraquinhos pequenos, né? É, de quadro mandio. Ainda mais essa parede que foi feita de farofa. Essa nossa parede foi feita com farinha de mandioca. Olha, caiu no chão. É uma pelota. Nossa, isso daqui. Olha isso daqui. Tá parecendo uma pessoa que eu conheço. E é duro, viu, isso aqui. A gente pensa que é molinho, mas não, velho. Tem que fazer força pra sair. Meu Deus do céu. Eu já fiz serviço ruim. Agora é igual esse aqui. Ficou, ó. Uma gosta. Até esse aí parece que foi você que fez. É. Vou jogar assim, ó, pra ver se... Isso. Quem sabe, né? Quem sabe não, tá bom. Quem sabe a gente chega lá. Quem sabe além da sua. Aí, ó. É, olha. Olha lá. É. Eu acho que é mais ou menos esse o espírito da coisa. Então a gente já sabe. Tem que aplicar assim, ó. Eu acho, né? Caiu. É, bom. Mas você já tá melhorando. Pegou o cinza, amor. Até por quê? Mano, eu achei que... Por que que você não aplica um pouco na espátula e passa, já que tá superficial? Tá uma bosta. Deixa eu não pôr aqui. Que ele fala pra aplicar diretamente. É. Olha, velho. Tem que fazer uma força. Você vai terminar de rebolcar a sua parede. O bagulho não sai, não. Segura aí pra minha espátula, amor. Ih, que caralho. Ih, caralho. Cacete. Vai, amor. Usa o seu mau humor de hoje, velho. Olha, tá vendo como tá fluindo? Olha como ele tá mau humorado, gente. Nossa, tem que fazer uma força. É bom que... Ah, tá. Talvez quando a gente vai cagar, né? Que vai cair, né? Que vai cair, né? Que vai cair, né? Mano, que ser. Vamos com um pedaço de bosta. É, tá ficando bom. Tá melhor do que o outro. Ah, eu acho que é assim mesmo que a gente faz, né? Ah, tá melhor do que o outro, velho. Quer ajuda aí, amor? Cacete, que produtozinho difícil de usar. Às vezes a gente vai comprar facilidade e acaba pagando. Passando a vergonha no crédito, no débito. Ah, mas é importante aprender, né? É assim, ó. Você é um tripedor. É isso, é isso. Bom, vou dar uma acelerada aí. Eu já até perdi o fogo. É isso aqui, galera, que eu consegui melhorar o meu desempenho colocando aqui o produto. Em vez de aplicar direto. Nas instruções diz que aplicar direto, né? Mas eu imagino que seja um produto mais para falhas pequenas. Ali, como era um buraco muito grande, ficou melhor. Eu vou esperar secar, vou aplicar mais um pouquinho pra dar o acabamento certinho. E vou usar esse que tá aqui pra tampar os outros buracos que tem por aqui. Isso não é um buraco, é uma mancha. Deixa eu ver se tem mais algo, eu acho que não tem. Tem não. Mas fica aí a dica. Na outra coisa que a Odile fez, ó. Arrumbei o buraco. É, cortou, mas... O emprego não dá pra ver. Deixar um buraco maior. Aí fica um pouquinho mais fácil de tirar o produto daqui. Mas vai cuidar pra não manchar o emprego. Então, basicamente é isso aí, galera. É um produtinho que... Agora que você já sabe como usar, né? Porque o primeiro uso é difícil mesmo. Aí vem um aprendizado, eu gosto de gravar assim. Porque mostra os erros, né? Então, pra que você não faça mesmo o erro que eu cometi aqui. E até eu mesmo no futuro, né? O dia que eu for fazer isso aqui, tem bastante lugar. Que a gente, às vezes, precisa fazer esse tipo de reparo, né? Então tem que deixar secar. Aplica mais um pouquinho. Depois seca, aí dá uma lixadinha e por último pinta, né? Você vê que ele não é tão branquinho assim, ele é... Mas ele tá parecendo mais escuro na imagem aqui, viu? Ele é bem cinso. Talvez quando ele secar, né? Nossa, bem. Ele fique mais branco. Mas, beleza. Tá ficando mais ou menos aqui. Beleza, amor. Pode ser. Bom, galera. Esse aqui é o resultado. Faz uns três dias aí que eu passei. Deixei secar. Não ficou muito bom, não. Pra falar a verdade, né? Mas... Minharou. Só que tem um detalhe aqui. Depois, quando eu for pintar, eu vou lixar, né? Será? Conforme eu lixar, provavelmente eu vou aplicar mais um pouquinho pra ficar bem lisinho. Mas, olha só. Aqui tinha um buraco também, que eu não tinha visto. Um buraco... Eu vou ter que arrumar. Mas, detalhes sobre esse produto aí, as nossas impressões aqui, né, amor? É. Pelo menos as minhas, né? Alguém quer servir? É que eu... É. Vou ficar daqui pra se aparecer também. É que a remédia, hein? É que eu... Esqueci o que eu ia falar. Ah, sim. Não é tão fácil. Mas também não é tão difícil. Eu não achei nenhum vídeo de ninguém explicando como é que usa esse produto. Você foi o primeiro. Os que eu vi, o pessoal tava enfiando com a bisnaga mesmo, tampando o buraco. Mas, pra mim, só funcionou com a espátula, tá certo? Porque eu enfiava com a bisnaga e o bagulho saía, assim, junto com a bisnaga. Então, fora o pó que fez. Eu fiquei até gripado aí. Dois dias. Você imagina só, né? Com esse problema que a gente tá no mundo aí. E aí você fica gripado, você acha que será Covid, né? Mas não, era só o pozinho da parede ali que voou na minha cara. O engraçado é, toda hora a gente fica, será que é Covid? Será que não é? Será que é Covid? Será que não é? Graças a Deus não é. Já passou aí. Eu também fiquei gripada, mas é porque, ó. Eu tenho baixa imunidade porque eu faço tratamento. Mas tá tudo certo, viu, gente? Ninguém vai morrer aqui ainda, não. Se Deus quiser, não. Então, a gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo aí do nosso diário de reforma, né? Estamos reformando a nossa casa na quarentena, como muitos de vocês aí. Também devem estar. Eu sou o Cristiano. É só de ir. E esse aqui é o canal do Cristiano. Tem vídeo novo toda segunda com a arte cita. Logo, logo tá Cristiano e de ir. Vocês vão ver, né? O que a união faz. Eu até babei de rar. Forte abraço aí, galera. Fiquei com Deus. Se inscreve aqui se não for inscrito ainda pra acompanhar nossos vídeos. Deixa o seu joinha. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Vai pra cima. Tchau. 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 Tchau.